Nesses quatro anos, o governo Tarso fez mais do que quase todos os governos na história desse Estado. E nós temos que defender o legado das coisas que ele fez. Sou de Pampa, sério e mar, vou curtir, compartilhar, o Rio Grande segue em frente com o Tarso. Sou de Pampa, sério e mar, vou curtir, compartilhar, vou seguir daqui pra frente com o Tarso. Sou de Pampa, sério e mar, vou curtir, compartilhar.